Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Você já se perguntou como era o mundo pré-diluviano? Como era o mundo onde viviam gigantes e seres humanos de vidas incrivelmente longas? Hoje traremos algumas informações que com certeza vão enriquecer seu conhecimento a respeito. Então, sem mais delongas, vamos começar. Após a queda do homem, o mundo ainda conservava muito da beleza que o Criador tinha lhe dado no período edênico. Basicamente, existiam dois grupos de seres humanos convivendo juntos. Os descendentes ímpios de Caim, nas terras mais baixas, e os descendentes de Sete, que habitavam as terras altas e montanhas. Provavelmente isso deu origem a mitos como o dos deuses do Olimpo, por exemplo. Enquanto os descendentes de Sete começaram a invocar o nome do Senhor conforme Gênesis 4, 26, os descendentes de Caim começaram a praticar a maldade. Lameque, por exemplo, foi polígamo e assassino, assim como seu antepassado Caim. Essas pessoas começaram a se degenerar tanto moralmente como fisicamente, e provavelmente seu intelecto, força física e elevada estatura foram diminuindo ao longo das gerações. Os filhos de Sete, no entanto, invocavam o nome do Senhor, e seu intelecto era muito superior ao nosso. Eles tinham tecnologia muito avançada, avançada a tal ponto de que muitos hoje acreditam que os seres que realizaram tais façanhas, principalmente na arquitetura, não poderiam ter sido humanos se não extraterrestres, surgindo assim teorias como a do antigo astronauta. Mas nada disso é verdade, são simplesmente humanos avançados descendentes de Sete. Quando estes seres tiveram contato com os descendentes de Caim, foram confundidos com deuses pela elevada estatura e tecnologia avançada. Rapidamente estes seres começaram a se misturar com os seres humanos descendentes de Caim, criando uma raça híbrida de gigantes que eram violentos e começaram a escravizar os povos. Esse é o tempo no qual as mitologias do mundo contam que os deuses habitavam e moravam junto dos homens. Estes fatos ficaram registrados na memória coletiva da humanidade. Assim surgiram alguns mitos, como por exemplo, O mito de Atlântida conta que essa era uma civilização dona de uma tecnologia avançada e seus habitantes, os Atlantes, dominaram praticamente todo o mundo, escravizando muitas populações e em seguida sendo destruídos pela água numa só noite. Os sumérios afirmavam que os seres humanos tinham sido criados para serem escravos de uma raça de gigantes chamados Anunnakis. Os incas contam uma história na qual os gigantes que foram a primeira criação do Deus, chamado Viracocha, e foram mortos por um dilúvio enviado por ele como punição por terem se tornado cruéis e violentos. Muitos, ao ler que na Bíblia se menciona que esses gigantes descendentes dos filhos de Deus e filhos dos homens, pensam que seriam híbridos de anjos e seres humanos, algo totalmente sem cabimento, pois Jesus afirma claramente na Bíblia que anjos não se casam, ou seja, não se juntam e não se tornam um, assim como nós. Jesus respondeu, O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Mateus 22, 29, 30 Além disso, o termo Filho de Deus não só é usado para designar anjos, e sim humanos que cumprem a vontade dele. Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, Adão era filho de Deus. Lucas 3, 38 A terra era nessa época quase que uma vasta planície com montanhas ligeiramente elevadas. Nós, que cremos um criacionismo bíblico, acreditamos que as grandes cordilheiras, como os Andes, os Himalaias, são de surgimento relativamente recente. Estas teriam se elevado abruptamente após o dilúvio. Acreditamos também que nesse tempo existia uma única massa de terra rodeada de um único oceano, ou seja, acreditamos que nos tempos de Noé, a Pangeia, como é conhecida, segundo a ciência ainda existia, vindo a se dividir em vários continentes só após o dilúvio universal. E disse Deus, A quantidade de oxigênio na atmosfera era muito maior do que é hoje. Muitos acreditam que a camada de ozônio era muito maior também, e esta bloqueava as radiações solares de forma muito mais eficiente do que a tua hoje. Nessas condições, os organismos conseguiam viver por muito mais tempo e serem muito maiores. Basta comparar os animais de hoje com os fósseis similares a estes. A preguiça, por exemplo, alcançava 4 metros de altura. O crocodilo alcançava 12 metros e a centopeia 2 metros de comprimento. Os seres humanos eram de estatura elevada e chegavam a idades que parecem impossíveis para os nossos padrões atuais. Tanto a bíblia como as listas de reis sumérios nos contam que alguns patriarcas e reis viviam centros de anos. Alguns acreditam que isso seria possível porque nesse tempo os seres humanos sintetizavam a vitamina C, que é um poderoso antioxidante. Estes seres humanos antidiluvianos chegaram a tal desenvolvimento tecnológico que suas façanhas no campo de arquitetura hoje em dia são difíceis de se igualar. Alguns especulam que estes seres aliados a anjos caídos tenham conseguido fazer até experiências genéticas e que alguns dinossauros e monstros lendários híbridos, metade humanos, metade animais, conhecidos nas mitologias, tenham realmente existido, sendo estes criados a partir de experiências genéticas. Os vestígios de alguns descendentes desses seres humanos ainda existem no mundo, mas sempre que são achados, eles somem misteriosamente, como ocorreu, por exemplo, com os esqueletos gigantes encontrados na América do Norte no século XIX. Mas onde foram parar todas essas pessoas e animais? Como é que essa civilização foi extinta? Como foi que essa outra humanidade sumiu? Bom, eles foram varridos pelas águas do gigante. Dessa geração, unicamente se salvaram oito pessoas que repovoaram o mundo. Eles contaram essa história aos seus descendentes e é por isso que a história do dilúvio é achada nos mais remotos lugares do mundo. Mas isso será um tema para outro vídeo. Bom, até aqui chegou o vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, curtir o vídeo e compartilhar esse conteúdo com seus contatos nas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!